Quando eu te conheci, com tua amor desiludida, fiz tudo e consegui dar vida a sua vida. Dois meses de abertura, o nosso amor viveu, dois meses com ternura, me enchei os lábios teus. Porém eu já sabia, que perto estava o fim, pois tu não conseguias viver só para mim. Eu poderei morrer, mas os meus versos não, minha voz há de ouvir, ferindo o coração. Boneca cobiçada, nas noites de cereiro, lembrando a minha avó agora, seu corpo não tem dor. Seus lábios têm veneno, se queres que eu sofra, é grande o seu engano. Pois olha nos meus olhos, vê que não estou chorando. Segura o método! Sucesso! Segura a Zé! Vamos lá! Porém eu já sabia, que perto estava o fim, pois tu não conseguias viver só para mim. Eu poderei morrer, mas os meus versos não, minha voz há de ouvir, ferindo o coração. Seus lábios têm veneno, se queres que eu sofra, é grande o seu engano. Pois olha nos meus olhos, vê que não estou chorando. Sucesso!